Fala pessoal, beleza? E uma supervisão que eu dou a uma profissional de banhitosa chamada Alessandra, lá de Brasília que além de ser uma excelente profissional já no banhitosa com um nome na área ela começou a fazer o meu curso de comportamento canino e está recebendo uma supervisão para um caso de manejo de baixo estresse, de um shih tzu e veja que situação chata que ocorreu e infelizmente isso é recorrente porque nós vivemos sim em um país machista e temos no adestramento uma profissão que era muito masculina e hoje esse cenário já mudou muito e isso faz com que alguns homens se sintam no direito sendo que não tem direito nenhum disso de abordar mulheres que estão trabalhando com adestramento na rua e diminuir o trabalho como foi feito em relação a ela onde esse adestrador abordou ela num procedimento que ela estava fazendo e disse ah, isso daí simplesmente não vai adiantar nada então vejam que situação absurda e vocês acham que isso só acontece com a Alessandra eu tenho várias alunas mulheres que também me relatam situações similares então vejam um pouquinho do trecho da supervisão que eu dei para ela a supervisão tem a duração de uma hora mas eu cortei esse pedaço e eu estou aqui compartilhando com todos vocês então Alessandra como você citou aí esse caso que você foi abordada invadida na forma de da sua atuação enfim tentando invalidar você eu gostaria de enfatizar que o número de mulheres que estão no adestramento aumentou muito isso é muito importante e que você vez ou outra vai sim talvez ser abordada indevidamente simplesmente por ser mulher e por alguns adestradores acharem por machismo que as mulheres não são capazes de adestrar os cães não desanime procure ignorar que não vale a pena e se cometer uma situação que envolve constrangimento na frente do seu cliente pra você grava e vê o que você pode fazer legalmente em relação a isso porque é muito complicado eu sempre enfatizo isso nos meus seminários também tá que é muito complicado esse tipo de conduta e a gente tem que lutar contra isso aqui eu não estou fazendo média pra ninguém eu só acho que cada vez mais é importante a gente falar sobre esse tema dentro do adestramento porque o adestramento em si se eu pegar a história do adestramento ele no início foi muito mais uma profissão masculina do que feminina hoje não talvez hoje esteja igual ou até mais mulheres no adestramento do que homens beleza? então não desanime o que foi feito com você não desanime você tá fazendo certo e nós estamos no caminho certo tem embasamento use a luva pra te sensibilizar mesmo porque talvez essa pessoa ache que é mais fácil dar um belo de um tranco no cachorro e você tá fazendo de sensibilização tá numa boa trabalhando no tempo do cão e é isso aí vamos em frente não, não vou desanimar não Ivan e cada vez mais nós mulheres estamos tomando o nosso rumo estamos aí pegando você vê que as mulheres estão cada vez mais fortes e a gente não pode desanimar se tem uma pessoa te colocar pra baixo falar que você tá errada não podemos abaixar a cabeça jamais porque nós somos um não sexo frágil nós somos um sexo muito forte e somos iguais perante os homens podemos batalhar lutar igual a eles então assim não desanime porque eu não vou desanimar eu tô nessa caminhada eu tô começando mas não vou desanimar e também peço também para as mulheres que são adestradoras ou de qualquer outra profissão que não desanimem que nós somos fortes guerreiras e podemos muito, muito mais do que nós pensamos é isso aí eu que agradeço a você é isso aí muito bom vamos em frente cabeça erguida de forma construtiva e agindo positivamente com todo mundo não só com os cães mas com todo mundo gostei gostei é isso aí valeu Alessandra obrigada Ivan obrigada mesmo por tudo tchau tchau tchau